Com base nos dados preliminares referentes aos últimos três anos, 2016, 2017 e 2018, a primeira vigência de acompanhamento do Bolso Família Saúde já registrou mais de 5 mil atendimentos. Na primeira vigência, em 2016, registrou 3.623 pessoas, tendo comparecido 2.565, alcançando um percentual de 70,80%. Já na segunda vigência, eram 3.637. Compareceram 2.590, cerca de 71,21% de alcance. No ano seguinte, em 2017, a primeira vigência registrou 3.356 pessoas. Compareceram 2.703, um alcance de 80,54%. Enquanto que na segunda vigência, foram 2.631 pessoas e atendidas 2.147, num total de 81,60%. No ano passado, a unidade registrou 2.172 pessoas, só na primeira vigência. Deste total, compareceram 1.708, uma média de 78,64%. A segunda vigência registrou o crescimento expressivo, 4.738 pessoas, mas que compareceram cerca de 3.492, média de 73,70%. Tivemos o acompanhamento do ano de 2018 e foi muito satisfatório, as famílias compareceram, tivemos aí praticamente 74% nos acompanhamentos e as famílias não deixaram de vir. Algumas, cerca de 24%, 25%, no máximo 26% não compareceram aí e infelizmente essas famílias, parte delas, o próprio governo federal, ele faz a suspensão temporária desse benefício. E se a família não procurar resolver essa falta de cumprimento, descumprimento da condicionalidade, o governo suspende definitivamente o benefício da família. O diretor lembrou ainda que é preciso cumprir as condicionalidades para não sofrer sanções. Ele lembrou que a unidade pauta suas ações no reforço ao cumprimento das condicionalidades, que inclui verificação do peso e altura, análise do estado nutricional, análise do cartão de vacina, do cartão pré-natal, distribuição de vitamina A, repelentes para gestantes, distribuição de hipoclorito e preservativos. Na área de saúde, as famílias são obrigadas a realizar o acompanhamento pelo menos duas vezes ao ano. Nos últimos anos, o percentual de famílias que não cumpriram as condicionalidades do programa e que deixaram de fazer o acompanhamento caiu de 8 mil para pouco mais de 4 mil. Outra queda foi registrada no período de 2015 a 2018, algo em torno de 50%, muitas correndo o risco de ter o benefício suspenso. Na área da saúde, as famílias precisam manter o cartão de vacina das crianças em dias, todas as vacinas. O município de Jiparaná dificilmente está ficando sem vacina, sempre temos todas as vacinas que as crianças necessitam, desde a primeira idade aí. Então, o cartão de vacina das crianças precisa estar devidamente preenchido e o cartão pré-natal da gestante, ela precisa ser acompanhada. Essas são algumas das condicionalidades da saúde. E aí nós temos condicionalidades também da educação, que é a frequência escolar, o cadastro atualizado na Secretaria de Assistência Social e qualquer uma dessas condicionalidades. Se elas deixarem de ser cumpridas, o próprio governo federal faz o bloqueio. E aí E aí